Rapaz, já te contou a parada que aconteceu comigo, rapaz. Eu tô num shopping de boa com a dona encrenca lá, né, com minha esposa. A gente esperando o horário do filme começar. Aí a casa era vir tirando foto e tal, aquela agonia no shopping. Aí, veio duas senhoras, pô. Aí uma ficou esperando e a outra encostou, tá ligado? Aí eu falei, ô meu filho, eu posso tirar foto com você? Eu falei, pô, massa, véi. Porra, uma tiazinha tirando foto, custa o trabalho da gente e tal. Que é raro assim, é raro não, é massa quando você acha, tá ligado? E beleza, eu peguei a senhora dela, tirei a foto, ela saiu. Aí eu fiquei olhando ela indo, né, ela chegou de junto da outra, fez assim mesmo. Sabe quem é? Você sabe quem é? Aí ela voltou e fez assim, ô meu filho, me desculpa. Você é aqui mesmo, rapaz. Todo mundo começou a dar risada, pô. Eu peguei e fiz assim mesmo. A senhora não lembra de mim. 2002, carrocel, eu fiz Cirilo. Irmão, a Raku Rô ficou maluca, pô. Eu vou fazer um vídeo aqui pra minha neta, minha neta te assistia.